As cerimónias oficiais do vigésimo aniversário do genocídio no Ruanda tiveram início esta segunda-feira em Kigali, com novas críticas do presidente Paul Kagame à França. Num estádio completo e na presença de vários líderes internacionais, o chefe de Estado ruandês celebrou um país renovado e aproveitou a oportunidade para voltar a apontar responsabilidades à França na preparação do massacre de 1994. Kagame afirmou que as pessoas que planearam e executaram o genocídio eram do Ruanda, mas a história e as raízes estendem-se muito além deste maravilhoso país. É por isso que os ruandeses continuam a procurar uma explicação mais abrangente para tudo o que aconteceu. No estádio de Kigali, os relatos de sobreviventes da tragédia provocaram fortes reações em vários suspetadores, obrigando à intervenção de socorristas. Durante a manhã de ontem, no memorial do genocídio, o presidente ruandês, acompanhado pelo secretário-geral da ONU, acendeu a chama do luto que herderá durante 100 dias, tantos quantos durou o massacre. O genocídio no Ruanda é uma das manchas na história das Nações Unidas, incapazes de impedir a chacina de 800 mil pessoas, na maioria tutsis, num massacre que fez também centenas de milhares de deslocados. O genocídio no Ruanda é uma das manchas que fez também.